Tá com medo de falar em línguas? A gente tem que ter medo de falar em credulidade. Palavras de incredulidade, palavras de maldição. É isso que a gente tem que ter medo de falar, porque essas coisas realmente afetam nossa vida negativamente. Abrir a boca e falar em línguas pela fé, isso a gente não tem que ter medo, não. Isso aí a gente tem que ter ousadia, como uma criança. Ignorar todo o raciocínio lógico. Todo o raciocínio lógico e agir como uma criança. Eu estava lendo um comentário hoje, a pessoa colocou assim, ah, quer dizer que é assim? Você inventa as palavras e fala? Não, ninguém inventa a palavra. É porque na cabeça das... Quem fala isso, ela... Quem fala uma coisa dessa, na cabeça dessa pessoa, ela pensa o quê? Ela pensa que o Espírito Santo, ele talvez não queira que você fale em línguas. O Espírito Santo está ali decidindo ainda se vai te conceder as línguas ou não, na cabeça dessa pessoa. Então, para ela, se você abrir a boca e falar em línguas só porque você quer, na cabeça dessa pessoa, você está passando na frente do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai ficar parado ali, porque o Espírito Santo não é obrigado a te dar nada. Então o Espírito Santo vai ficar parado, vendo você falar em línguas na carne. Só que como eu caminho com o Espírito Santo há mais de 15 anos, mergulhado nessa prática de orar em línguas, de adorar a Deus, eu sei muito bem que o Espírito Santo é o maior interessado em que você permita que ele interceda por você, por meio desses gemidos, por meio dessas palavras. Então não existe nenhuma chance de você falar em línguas pela fé e o Espírito Santo ficar ali deixando você falar na carne. Por que ele faria isso? Se ele se dependesse do Espírito Santo, você estaria falando em línguas desde o primeiro dia que você se converteu. Quem aqui já tem filho e o seu filho ainda não fala e você fica ali na expectativa dele falar a primeira palavra. Às vezes ele fala e aí você já acha, falou papai, que nada, falou papai nada. Ele está ali, sabe nem o que ele está fazendo e você já acha que ele está ali falando papai. já acha que ele está... Porque o pai está ansioso em ver o filho aprender a falar. E o Espírito Santo está ansioso para você falar em línguas. Então, essas pessoas, elas acham que o Espírito Santo não quer que você fale em línguas. E aí você vai falar em línguas porque você quer, o Espírito Santo vai deixar você falar na carne. Só que não. O Espírito Santo já está aí pronto, com as línguas prontas. E ele é onisciente, ele é Deus. Se você crer e abrir a boca e falar em línguas, na mesma hora o Espírito Santo já vai estar ali e tenha certeza que aquilo que sair da sua boca terá sido provido pelo Espírito Santo. Amém? Deixa eu ver mais algumas coisas aqui. Hoje, conversando com o pastor, falei que estava orando em línguas horas por dia. aí falei que era para orar o tempo todo em espírito. Ele falou para mim não para orar baixinho, não em línguas. É. Isso está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo no Espírito. Foi Paulo que disse isso. Se a gente quiser saber o que é orar no Espírito, a gente tem que perguntar para Paulo. não para para outra pessoa. O que que Paulo disse que é orar no Espírito? Porque o mesmo Paulo que escreveu para a igreja de Éfeso, dizendo que eles deveriam orar em todo o tempo no Espírito, foi o mesmo Paulo que escreveu para a igreja de Corinto, dizendo, lá no capítulo 14, no versículo 14, se eu orar em língua estranha, o meu Espírito ora bem. E aí Paulo está dizendo que orar em Espírito é orar em línguas. No verso 15, ele diz, que farei, pois, orarei com o Espírito e também orarei com a mente. Então, perceba que, para Paulo, orar com o Espírito é uma coisa e orar com a mente é outra coisa. Orar com a mente é você orar em português. Você usa o seu raciocínio lógico. Você pensa e formula as palavras para expressar aquilo que está na sua mente. Quando você fala em línguas, não. Você abre a boca e pronuncia palavras para expressar o que está no seu Espírito. Então, quando eu oro em línguas, o meu Espírito ora de fato. E, Madriele, o que seria conseguir ser batizada com o Espírito Santo para você? Porque, não sei, dependendo do seu contexto, contexto onde você está, ser batizado com o Espírito Santo é ter uma experiência emocional. E, muitas vezes, é o que acontece mesmo. Muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo e têm uma experiência emocional. Não foi o meu caso e não foi o caso de algumas outras pessoas, de muitas pessoas, na verdade. A maioria das pessoas fica esperando muito tempo essa experiência. Sendo que a Bíblia, ela não promete isso. A Bíblia promete que você vai falar em línguas. Agora, se o seu sonho é falar em línguas, querida, abre a boca e comece a falar em línguas. Abre a boca e comece a falar em línguas. Mas eu tenho, mas eu não sei falar em línguas. Eu não sei o que eu vou falar. Eu também não sei, não, meu irmão. Sabe, sim, que eu vejo você falar em línguas aí nas lives? Não. Eu abro a boca e deixo sair. e acredito que aquilo que está saindo é o Espírito Santo que está colocando. Hoje, eu falo várias palavras, mas quando eu comecei com esse negócio, eu falava charabacandarai. eu abri a boca pela primeira vez e falei charabacandarai. e aí fiquei uma semana charabacandarai, 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 charabacandarai. E aí, depois de uma semana, eu tive uma experiência emocional. E falei o mesmo charabacandarai. Agora, o tempo vai passando, você continua falando e novas línguas vão vindo. Mas não tem que vir na mente, não, irmão. Quando eu falo sobre vir na mente, prestem atenção aqui vocês agora. Quando eu falei naquele meu primeiro vídeo lá de um ano atrás sobre vir na mente, isso não é uma obrigação. Ah, tem que vir as palavras na mente. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que algumas pessoas, o Espírito Santo já está ali tentando batizar elas, elas estão ali adorando, orando, e até elas sentem vontade de falar em línguas e às vezes as palavras vêm na mente. Mas nem sempre. quando eu falei em línguas não tinha nada na minha mente. Nada, 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 nada. Eu abri a boca sem saber o que eu ia falar. Eu abri a boca e... Charabacandarai. E aí eu acreditei que esse charabacandarai era o Espírito Santo que tinha me dado. E fiquei falando charabacandarai. E aí, depois de um tempo, aí veio charabacandarai, charai decanto. Eu lembro. Aí eu fiquei, charabacandarai, charai decanto, charabacandarai, charai decanto. Hoje em dia, não. Já tem 15 anos. Então, hoje em dia, eu tenho tanta naturalidade, tanta fé para fazer isso, que o que vier eu estou liberando. Li hazi ke lama, mara le kivazuri kamahazokopa, le kamando, rish trabazi, li garabaiossa, li katabaronde gaba, re calamando, re katilamando, zamba, carabagazuri vikati, le brando sita calamando rigaba, zamba du zivazi, e pradik di kando, li kamando, le gabá, li kabaha, li kabagahazokamando, li katoramando, levadosa. Oh, haliva zande kilamando, rika tolemando, re katalamá. Pergunto para você, você acha que tudo isso que eu acabei de falar agora estava na minha mente? Tem condições, eu não sabia o que eu ia falar. Óbvio que algumas palavras que eu me ouvi falando agora, eu falo normalmente, mas eu não falei de propósito, não pensei, não, agora eu vou falar isso aqui. Não, eu só libero. che la katika lamamba, ele kalabasidere, kele va, canto rika talabá. Oh, ramassuri kande, lemando rikante, lemando rika, lamando rossia. Oriandri, bastore, labakandu, riviakando, le baracitra, labakandu, lo si kalabarando rossia. Lemando, habagashuri, bikandu, ramagaste, kele mantu, levuxa, lavagada bayosa. Oh, rebadiza, lamanto, ricanto, lemando, e ki, lemando, kopare, calamando, rikandalabá. Che, canto, remasto, li, canto, ricando, lemando, si, tere, kando, levahasuri, calamá. Le, braduz, yam, bagi, vahasto, ricando, levadasto, ricanto, lemando, rikalamando, rei. Seja cheio do Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. ore em outras línguas. Abra a sua boca e fale agora. Deixe o medo, deixe a insegurança, deixe o raciocínio lógico. oramandu, lamassuri, kandori, katalamandore, katalabashe, kantorobosote, kalabá. Li, kandori, dere, basandere. Kire, mantori, elamandore, kalabasori, dekandolosita, la, bakandoro. Eramantori, kantore, la, basidere, kalabasori, yera, lamassore, remanar. Eremandore, kalabasori, e, remandori, esori, kandori, amantore, masori, bari, mandara, yo, kandole, masso. Le, kantori, elamantokobe, kamasore, kandole, bari, miandoro, shema. E, lamandore, kato, re, basso, rie, mandara, ye. Glorio, 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 Amém.